Música 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 notificação a fome só mori vídeo é na torre de edad a muito boa poder cliquinha lourdes no aritinha da lanche ou vídeo com a piti a um musulmete o protesto se o ativar a fio limita no co o arco de dará so mocia longura me morreu de dará one life in of the life program luchy video animal video demo demo que premia video is ok is a life and you want to keep paying a data one-on-one que é ombro de si é, é dar a que é, como vai, 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 e o chele. I wati muslim ou outon outon oule, lori re, que é chalai, e fong, mou a que é, é dar a one-on-one. Unfortunately, live program é, é dar a mô, jasi. Nibabara, mô, sorombe, lana. Sou bom, pê, lui, panu djeto gani, mô, fisson. I dini, pe, a, waw, mô, loupa, ta, waw, a, dô, ta, waw, pisho, e, dara. I dini, waw, kosi, nou, komentini, bê, ah, ou, bami, ni, nou, djegon, debi, wipê, mô, fê, leni, mi, oule, son. Mô, waw, ronu, ti, 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 ou, waw, djegi, mô, pe, ti, ah, bachora, i, vun, kagba, lé, ou, ba, problem, ko, ta, mani, e, si, waw, noue, ni, taw, ak, waw, yur, ba, les gens, problem, ko, to, man, kon, tu, waw, ka, e, si, waw, noue, to, ni, mo, ri, wipê, ta, bachora, e, si, ko, mam, a, prouf, sou, prie, me, si, lour, e, si, mi, e, si, mi, no, a, fè, ma, prouf, se, prie, me, si, lour, e, kan, i, jain, e, si, yem, a, waw, a, chel, e, afi, ka, t, 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 si, yon, ju, e, kon, ni, ka, lou, ku, waw, e, si, to, yon, kamase, kamak, be, gabay, ju, i, fè, le, yon, balon, yon, bali, i, si, waw, du, kè, si, i, waw, to, ten, e, iron, yon, ba, ni, waw, kon, da, anobis, ala, la, salam, on, di, ken, yon, ni, fè, yon, waw, o, la, pa, kon, bagoni, o, ti, kon, la, jini, nu, i, bagon, kon, ni, fè, du, e, to, londay, si, so, aboto, ni, fè, le, yon, ba, ju, kwa, ma, waw, to, ni, pe, e, mi, jen, muslim, ki, ma, waw, taku, kriste, tabi, ki, ma, taku, aw, en, le, si, kwa, balaye, tabi, ki, n, to, ni, pe, mi, jen, le, si, abalaye, ki, ma, waw, taku, muslim, tabi, ki, ma, taku, kriste, tabi, ki, n, to, ni, pe, mo, jen, kriste, ki, ma, taku, el, si, abalaye, abiki, ma, taku, muslim, taba, shora, taba, ti, invovu, ni, uwe, waw, la, yama, ii, tu, abay, balaye, yobankwa, si, abay, ni, probleem. On, to, seleri, ni, asri, ni, o, di, mo, ni, o, di, o, tos, de, i, jwa, la, messi. O, an, ke, mo, se, la, si, en, o, an, ke, a, dupo, yeni, i, la, re, mo, lo, bo, ya, an, ke, lo, mo, lo, de, la, re, i, don, no, o, ni, la, di, a, an, o, bo, ya, di, abu, ni, o, mo, lo, do, la, re, mi, ni, so, sou, mo, 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 bo, ko, i, louto, ti, se, le, i, la, re, ni. Awa, muslimi, ki, lo, asri, ni, lo, awe. Mou, ko, an, o, la, samon, ke, lo, mo, salasini, muslimi, ti, man, ki, lo. Awa, lo, ro, de, di, lo, ba, wani, lo, mo, salasini, wani, 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 wani em bolita lé mas o canal no sua beca da pontinha superpa notary news here walk a daddy want a tipe a matura nisso ropa internava demo pai e mickey e mickey bessie moabersini for no final a vela pico chele to repair é confissão ery de lastia ou sobre a minha ticela disse morceau state imora habita com o pb ms video de lori bairro musulmico rádio rosa grafo nigeria avançado webu work on down on the beat arms me cora se torti sabra e manteca da lourde no local da lice e tudo so no to work by the way game você será táxi ao afato de ouro de bbp no pain e com o chão e liceu no nome do a domínica most of allotas e lice e jonio como que que nem uma ter viés o motardias de lupay o leito serviço o bico de of no roma e pico a vermos libo o papo com as alas e onde consulta lese de new government e promise e para o maristão touchi do O que é isso? Members of the Islamic Society were said to be having a prayer for the country when they were attacked. Evidence of the shootings could be seen in and outside the mosque. This vehicle was not speared. The Deputy Chief of Staff to the Governor, Abdullah Binoyal, led government's team to assess the situation. We've been there simply to appeal for camp for both sides, both the traditional worshippers and the Muslim groups who had suffered a lot of casualties in the hospital. It's a major issue that the government will step into to investigate what actually happened and to bring to book those who are responsible for this very dastardly act. The group wants the state government to arrest perpetrators of the dastardly act. In this instance, it is not a case of two parties, it is a case of suspects, it is a case of criminals, led by Kayode Suleke, with his thug, courtists, came to attack people here. So he has not been arrested, he has not been arrested, he is still moving freely, I don't know why, why would they be saying they would call the two parties? They should allow the DSS, the police to investigate the matter, arrest him and all his boys. And we are not going to take it. We gave the government 72 hours to take an urgent action on it. We also visited Laotec teaching hospital in Nishibo, where those that sustain injuries are receiving treatment. We were led by the chief medical director of the hospital. Out of 12 persons that sustain injuries, about seven of them have been discharged. Their relatives appealed to the state government to ensure justice is served. However, the state police public relations officer, Yemisi Opalola, says some people have been arrested in connection with the crime. Out of 12 persons. Out of 12 persons. . 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 Amém Efefei e onúman, Gêgê bi olo-rié sen, anfei akor. Olo-rié sen, ilé yoba. Olo-rié sen, ilé yife. Onon ane orne ti le eife. Olo-rié sen ni. Moja jê muslim, abe jê krisse, abe jê alá, elé se kua balayi. O que você quer dizer, se afirme na lalha que você quer dizer que se roube no tom canicá ni maby contra que o papá no mo tarantala ta batia filtony agudo é afio lourdes musulmanes fiáron ou alôto éwaga ou salarié à moça no rádjoin debi Apatia, eu não jegho, vá lá na minha bolha, vá lá na minha bolha, vá lá na minha bolha, é lhe que eu vou falar com muitos anos aqui, eu vou falar com você, para qualquer outro eu não a vida, porque você não está brincando, eu vou falar com você, e eu vou falar com ele que a gente quer que o país fale, é o mundo quer que alguém fale, mas você não está a ver, quem está aqui no Brasil mesmo, ele não está a ver, porque eu o norte ataca ouro de pada corotidibu loyami kimus no miti pameti meta momo que bobo press a yellow magbeco muslim powers of powers masalasi we arras et chesu ruto umbe wa chesu ruki lo dete chesu rudele terwagba woko laye latima no choko safia orne laye na boba anto soko ye patalo ye ton lo pa ko bobo anto soko siya afi o niye oye ki amon dsns aton lo pa ki wanbe kamira le bai alo jo wa tepti ki wanbo juan wenyon amon ti wan shishenye ki wan ko bobo anto pata pata gugba anto soko ye nite nite mi islamu mi o kominita gidi jagon mi o deni eva soport yen laye a mobilitua soko pa ni soko to mo lo pe milenia koko ni no prisetatou de muslims et milenia koko toko jade sope laye islamu no wa lele seri genu anwen yon furanwa wama fichy etara mwen jen soumanko tu mi nipu e silamu yon ma islamu mi o komini wè peki mwoko laye bè mu ki ma sonwa a fi o di ndi o ba anu islamu recognize o ba wanjoba nisa o di e mi o liri ibiti wan ti ilan soko sa a fi o ba ngon ki lo wade toja wanyo ba lama wari di ku o ba ti wa ta ma ma son o ko fun o ba ta ma lò soko sa a fi o ba anwa ti mo pe anwa ti mo pe anwa ti mo pe ti won man parali yen taw jon mwa o shobo ti won jon mwa i fè ti won jon mwa o shobo ti won jon mwa i fè ti won jon mwa o shobo rumors a fo kombalè ari obopi movemente yes et lo a mini fèkè yo mwa adion b obtada koto dadjo eeeh bibeli ni wadi o mbobo dadjou kossi di toshio dodomu a waini yenil pati wain belali yende afi wain ku a wain loppa wain ti baton ti kwa wain loppa barricade ou non a wain loppa ouje ki wain wafi lor ki wain loppa ou ni oh ni odesile ou ni ti lor si brazil a wain loppa barricade ou non pekoma wafi ibi nou yen la won ma wusa ton ti te kemi kanta wusa yo o ba si yo o ba la wanti wangja lo otan muslimi si muslimi non le na ta wusa a ti yo ba man eh ba man ti jen ka wusa jyon inye la la e ti ma wusa te le e ti mwa wante e ti mwa islamu ta wangje te le now awanye waki o koman le uhanye waki o la ya la la waki o aye ma bezweni sa sa fin paki odle il eee eee mu bagbe nah o resa tu wa bi waw se oku ye waw se waw sewa on so kwa city lakumdi nukungwa ni adil ni kuranso kuranso kuran slope kesti wangja ti mo kiti ni lo magatini ki lo kwawa Não falham muito ejemplos Mesmo muito mal Tivertia 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 eles , esses são todos os diascomunais όσeme writing Em totaixe aqui ки eles não há de garac assustão Ah E agora eleva bem Esse vídeo Eleva pressa E o que ia ficar кровью Eleve bem Porque nós sim Elevem dizendo que nós somos s uma goza de formas da raiz Vamos dizer que nós trabalamos Eles são vu diretri islam papadou no amor como atony youtube chanel operar italia long cotorias e cotorio comida youtube e silenito islamoni islam louis atakila yeti é atlismati o vídeo abimene simão todo é pepia islam loata quando acelito se videota que é costa pra eles o mundo de sorra o mundo todo palo terrios e bebê já não doumag e jovem a le meu subito mamá com a comunhão e meu meu sapós e do seu nosso ser o simia milho de lajeiraiar claras a perda é tele honros e tele enorme e wateriana E aí 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 E aí